Você vai aprender nesse vídeo aqui como fazer a medição, a verificação se tem PWM através do multímetro analógico. Não precisa de osciloscópio. Na verdade você precisa, porém você consegue consertar com o multímetro analógico. Você vai identificar agora o pulso de PWM do amplificador classe D. Embora que o seu não seja um GTR888 como esse aqui. Pode ser algum outro som da Sony, da LG. Essa dica vai estar valendo. Vamos lá. Você vai botar a ponteira preta do multímetro na carcaça do aparelho. A ponteira vermelha. Você vai fazer o teste com a ponteira vermelha. A escala que você vai colocar é de mil volts. Escala de mil volts AC. Corrente alternada AC. Vai colocar o som na tomada aqui. E demora um pouco para poder iniciar. Vamos ver aqui. Não, ainda não. E demora um pouco, né? Que ele é lento. Aí, ó. Tá aqui no modo de demonstração. Ainda não tá gerando PWM. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a ponteira vermelha ali naqueles capacitores ali, ó. Perto do IRS. Tá aqui o IRS. E o capacitor cerâmico grande. O maior capacitor cerâmico perto dos IRS. Vou apontar alguma coisa de plástico aqui, pra não dar nenhum problema. Aqui. Eu só vou apontar com isso aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Você vai medir nesse capacitor aqui, ó. Sempre nesses capacitores aqui, ó. Aí, você vai olhar aqui, ó. Você vai medir do lado direito. Ó, esse aqui é a direita, ó. Esse aqui é minha mão direita. Direita. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, o lado direito do capacitor. Vamos botar o foco. O lado direito do capacitor aqui, ó. Com muito cuidado. Vai triscar bem ali assim, ó. Com a ponteira vermelha. A ponteira preta tá no terra já, ó. Na escala de mil volts. Você vai tocar ali, ó. Muito cuidado pra não causar nenhum problema. Nenhum deslizar e sair triscando outras coisas aí. Vou dar um papo. Ali, ó. Saber se tá gerando PWM. Agora nós vamos ligar o som. Que ainda tá na demonstração, né? Vamos ligar. Vou ligar ele aqui, ó. Ligou. Olha lá, ó. Viu? Já entrou aqui em Protect. Já parou de gerar o PWM. E quando tá com o Protect? GTR. Qual é o Protect? Ele não diz, né? E01, E02. Como é que eu sei? Qual é o Protect que ele tá dando aqui? Você vai apertar o botão de Play e o botão de Stop ao mesmo tempo. Apertar aqui, ó. Vou segurar aqui o celular. Um dedinho, outro dedinho aqui, ó. Um dedinho aqui. E o outro dedinho lá, ó. Aí, se eu consigo. Minha mão é feita. Vou apertar os dois. Olha aí. Viu aí? Apertei os dois. Apertei os dois ao mesmo tempo. E apareceu o Protect, Amplifier. Defeito no amplificador. Ou... Ô, rapaz. Na parte boa do vídeo. Na parte boa do vídeo. O celular parou de filmar. Mas o que eu tava falando. Apareceu aqui o Protect, Amplifier. Defeito no amplificador. Ou... Defeito no... Na proteção do amplificador. Como o Tudin tá gerando PWM. O defeito é na proteção. Na descrição desse vídeo. Eu vou colocar a postila. De como usar o multímetro. Tem muito segredo no multímetro. Multímetro analógico. E multímetro digital. Se quer aprender mais sobre multímetro. Vou deixar a postila. Na descrição desse vídeo. E também acesso a vários vídeos de eletrônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.